Fala pessoal, Daniel Mamoro da Consultoria Digital. No vídeo de hoje eu vou te explicar como criar um site otimizado, ou seja, como que você vai criar o seu site já pensando nas estratégias de SEO. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, não adianta você achar que você vai criar um novo site e depois dele resolvido você vai pegar e vai fazer o SEO. Esse aí é o pior caminho. Por quê? Se você faz o site de qualquer jeito e depois você vai ver como que você vai ajustar o SEO, pode ser que você vai fazer dois sites. Por quê? Vai ser desenvolvido de um jeito e pode ser que você vai ter que depois refazer tudo de outro jeito pensado em SEO. Então, a primeira dica que eu te trago aqui, se você deseja criar um site já otimizado desde o começo, é planeje. Coloca lá no seu planejamento todas as etapas. Por exemplo, se você já tem um site existente, você precisa planejar a migração deste site. Sim! Inclusive, tem um vídeo aqui... Hum, não. Acho que tem mais de um vídeo aqui no canal falando sobre migração de sites e da sua importância. Então, eu não vou me adentrar muito aí nesse ponto da migração, de como fazer, mas é bem importante que você faça. Por quê? Se você não planejar a sua migração, você pensa, ah, eu só vou trocar o layout. Mas a troca do layout pode ser uma mudança muito drástica aí para o seu site e você perder, às vezes, 80% do seu tráfego. E a gente não quer isso. A gente quer manter ali todo o nosso tráfego orgânico que a gente conquistou até então e ainda ganhar ainda mais. Por isso que a gente está pensando em criar, né? Provavelmente, um novo site. Então, planeje como que você vai levar os seus conteúdos que performam bem para o novo site, para montê-los ali no mesmo formato que está dando certo. Porque se você simplesmente ignorar isso e achar que vai criar um novo site e ele vai continuar performando do jeito que performava o velho, você está lindamente enganado aí. Você precisa pensar em como você vai conduzir o conteúdo de um layout para o outro, os links internos, imagens. Tem um monte de coisa que você tem que pensar em como fazer. Se você vai ter que fazer rede de adicionamentos 301, tem muita coisa. Então, se o site já existe, esse é o primeiro ponto do seu planejamento. Pensar nesta migração e mapear tudo que precisa ser migrado. Supondo que você, né? Ou melhor, até se você tem ou não tem o site velho, uma coisa que você vai ter que pensar para o site novo, com certeza, é a arquitetura do site. Quando eu falo de arquitetura, é como que o site vai ser construído, como que a informação vai fluir, como que as pessoas vão chegar em todas as páginas, os conteúdos. Isso é você criar a árvore do site tudo certinho. Porque é um erro muito comum que as pessoas vão criando o site conforme dá na telha ali, vão criando as páginas, só que de repente você vai encontrar páginas que não tem nenhum link interno, que são as páginas órfãs, não tem como nem o Googlebot chegar naquela página. Então, você precisa pensar em como que vai ficar toda a sua árvore do site, a sua arquitetura, e você vai pensar como que vai ser o menu, os links de rodapé, sidebar, o que vai estar na home, o que vai estar na página de categoria, blog, vai ter blog, não vai ter mais blog. Tudo isso você precisa planejar, porque se você não planejar, é o primeiro passo para dar tudo errado. E eu já vi muito cliente chegando aqui na consultoria digital falando que, ó, eu tinha um outro site, aí eu resolvi atualizar ele e eu perdi tudo. Isso é mais comum do que vocês imaginam. Então, se você está pensando em criar um novo site otimizado, saiba que você precisa pensar em todos esses detalhes aí para não pisar na bola. Aí pode ser que você pergunte assim, Daniel, tá, beleza, planejei tudo aqui, passei lá para o time de desenvolvimento. E aí, quando que o profissional de SEO volta aí no processo de criação? E a minha resposta é, ele não volta, ele vai ficar do começo ao fim, ele não sai do projeto. Por quê? Quando a gente vai começar o desenvolvimento de um site, até, se você não viu a nossa última live de terça-feira, a gente falou com o Fábio Domingos, que é o nosso líder do setor aqui de desenvolvimento, ele passou por todas essas etapas aqui do desenvolvimento do site. E olha só como o profissional de SEO atua em cada uma delas. A primeira etapa que a gente conversou foi o quê? O Airframe. O que é o Airframe? Vamos dizer, são os rascunhos, ou um layout de marcação ali, onde a gente vai colocando exatamente onde vão ter os conteúdos, as imagens, mas é tudo preto e no branco. Só para a gente saber como é que vai ficar ali o rascunho mesmo do posicionamento das coisas. Aí, o profissional de SEO já pode pensar. Por quê? Onde vai ficar o título? Ele já pode pensar que ele vai ter um H1, um H2, um link interno, um call to action. Ele vai entender se vai ter muita imagem na página de forma desnecessária ou não. Então, no Airframe, o profissional de SEO já pode entrar ali e dar suas sugestões, inclusive pedindo e validando-se. No Airframe, ele já está visualizando a arquitetura que ele planejou ali para que esteja presente no site. Porque depois, dar um jeitinho de encaixar a arquitetura de SEO não dá certo. A gente precisa pensar desde o Airframe para que o Airframe respeite a arquitetura que o profissional de SEO desenhou. Então, nessa etapa do Airframe, é bem importante ter um momento ali em que o profissional de SEO vai avaliar o que está sendo desenvolvido e vai dar os pitacos dele ali para poder garantir a arquitetura e todas as boas práticas de SEO. Uma vez isso aprovado, qual que é a etapa seguinte? O desenvolvimento do layout final, ou seja, colocar as cores, o logo, as fontes, deixar o desenho do site bem bonito, que vai ser a referência para o time de desenvolvimento fazer a versão final. Então, a gente vai pegar ali e também vai analisar como ficou a versão final. Porque, como eu falei, no Airframe é um rascunho preto no branco. Quando a gente vê o site desenvolvido, a gente começa a entender melhor ali as funcionalidades, vai entender, por exemplo, às vezes estava ali um banner no Airframe, mas de repente vem um banner gigante. A gente vai ter que pensar se naquela página, de repente, não vai ficar muito pesado, etc. Então, o profissional de SEO vai validar nesse desenho da versão final se tudo que foi inicialmente planejado no Airframe realmente foi respeitado e se não teve nenhuma grande modificação para encaixar a estética. Porque o layout é a versão bonita, que entra ali a estética, etc. E pode ter umas pequenas mudanças do Airframe para o layout para ficar bonito visualmente, etc. E o bonito não pode atrapalhar a questão do SEO. Inclusive, é importante a gente ver como que vai ficar a versão tanto para mobile quanto para desktop. Porque, obviamente, a gente precisa ter um site responsivo que ajuda no trabalho de SEO. Então, tanto no Airframe quanto no layout, é legal a gente entender como que está a carinha do site. E até mesmo é normal que a gente utilize a técnica do mobile first para fazer essas duas etapas. Ou seja, a gente vai pensar primeiro na versão mobile e depois a gente vai fazer o site ficar, vamos dizer, adaptado para a tela grande do computador. Porque é muito mais fácil você pegar uma quantidade de informações do mobile e transportar ela para o desktop, que é bem maior, do que você pegar um monte de coisa do desktop e tentar encaixar em uma telinha pequena. Então, a gente pega e parte da técnica do mobile first. E a gente conversou sobre isso também com o Fábio Domingues na terça-feira passada. Próxima etapa, então, depois que o layout é aprovado, o profissional de SEO deu ali o check dele, falou que pode seguir, é justamente a etapa de desenvolvimento. Mas, de novo, o profissional de SEO pode estar ali assessorando a equipe de desenvolvimento. Por quê? Tanto no Airframe quanto no layout, a gente não vai, vamos dizer, ver as tags que precisam ser utilizadas. Mas, se o profissional de SEO já quiser dar as dicas para o pessoal de desenvolvimento ali sobre quais são as tags que eles precisam usar em cada elemento do site, isso vai fazer com que o time de desenvolvimento ganhe bastante tempo e evite refações. Como, por exemplo, eu tenho o título da minha página ali, aquele título grandão da notícia, do artigo do blog, alguma coisa assim. O profissional de SEO pode falar, ó, aqui eu preciso que venha uma tag H1. E aí, na hora que o pessoal estiver desenvolvendo, eles sabem que ali vai ser uma H1, vai fazer o CSS para aquela tag H1 ficar maior, mais bonita, estilizada, etc, etc. Vai trabalhar o H2, etc. Então, vai ficar o site já com as tags corretas. Por quê? O programador pode usar uma outra tag ali, sei lá, spam, div, qualquer outra tag. E o pessoal de CSS vai desenvolver a estilização para aquela tag. Aí, depois de tudo pronto, o profissional de SEO vai falar, nossa, mas vocês tinham que pôr um H1 aqui, vocês não colocaram. Aí vai ter que fazer o quê? Refazer o CSS, a programação do site, etc, etc. E isso não é bom, gasta-se mais tempo para desenvolver. Então, se o profissional de SEO, antes de o pessoal botar a mão no código, puder já apontar ali quais são as tags que ele espera, isso vai ajudar bastante. Aí, feita essa etapa do desenvolvimento, o que a gente vai fazer? Como profissional de SEO, nós vamos testar o site? Sim, a gente vai testar a questão de performance, vai testar a responsividade, vai ver se ele está realmente se adaptando ali no celular, no tablet, na tela do computador. Nós vamos fazer toda a nossa bateria de teste. verificar Canonical, verificar Robots, Sitemap, tudo a gente vai validar no ambiente de testes. Por quê? Quando a gente for fazer o lançamento, que é a próxima etapa, a gente não quer ter surpresas. Imagina subir o site para um ambiente de produção, que é o ambiente final, oficial, que o público final vai ter acesso, e de repente descobrir que o Canonical não funciona direito, está errado, putz, para arrumar isso, às vezes não é uma coisa que arruma em 5 minutos, às vezes é preciso de dias para arrumar, só que é aquilo, uma vez que o site foi lançado, você não vai voltar atrás e subir o site velho, isso acho que eu nunca vi acontecendo na minha vida. Então, é bem importante que a gente como profissional de SEO teste muito para que no dia do lançamento a gente tenha tranquilidade para focar nas coisas que só podem ser testadas no dia do lançamento, como por exemplo, Redirects 301. Vamos dizer, até tem como a gente planejar e fazer algum tipo de teste, mas ambiente de homologação, ambiente de teste é uma coisa, ambiente de produção é outra coisa, eu sempre falo isso. Não é porque funcionou ali no ambiente de homologação que vai funcionar no ambiente de produção. Às vezes tem uma diferença do servidor, tem várias coisinhas ali técnicas que podem mudar o ambiente e o que funcionava no ambiente de teste não vai funcionar ali no ambiente de produção. É o famoso, na minha máquina funcionava, tudo bem, mas na sua máquina não é o servidor oficial, então não adianta. A gente precisa testar várias coisas, como por exemplo, os Redirects no dia do lançamento, além de verificar tudo de novo, robots.txt, sitemap, canonical, por quê? É comum que o site suba com a tag noindex, que ele suba com o robots.txt bloqueando tudo, que a tag canonical esteja apontando para o ambiente de homologação, tudo isso eu já vi dar errado várias vezes, por quê? O programador fez todo um tratamento para funcionar bonitinho no ambiente de homologação, e quando a gente vai subir para o ambiente de produção, alguns ajustes precisam ser feitos e pode ser que o programador não se atentou a isso. Então, você como profissional de SEO precisa estar lá no dia do lançamento e corrigir tudo isso urgentemente, né? Se possível, até já faz o checklist antes com o programador e fala, ó, no dia que for subir, está vendo esse endereço que está aqui apontando para o ambiente de homologação no canonical? Então, quando a gente subir para a produção, você sabe que tem que atualizar, né? Está no seu roadmap aí, você vai fazer essa mudança no dia da produção e você vai trazendo esse checklist completo aí para entrar no roadmap do desenvolvedor para o dia do lançamento. E feito o lançamento, nos dias seguintes, na semana seguintes, a gente precisa fazer um acompanhamento mais intenso para entender se a gente está perdendo posicionamento por algum motivo, que pode ser um erro, que passou despercebido. A gente vai acompanhar como está a indexação das novas URLs, se for o caso, ou até mesmo a leitura do Google Bot no novo layout, porque pode ser que a gente vai ter que fazer algum esqueminha ali de entrar no Google Search Console, pedir para ele reler o sitemap, para ele ver todas as páginas de novo e assim por diante. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer também pós-lançamento, que é bem importante. Então, se você quer fazer um site otimizado, tudo bonitinho, segue todos esses passos. Vai desde lá do planejamento, mapeando a sua migração, mapeando a sua arquitetura, acompanha o wireframe, layout, desenvolvimento, testa bastante, planeja o lançamento, valida tudo no dia do lançamento e continua acompanhando o site ali após o lançamento e produção. Então, o trabalho de SEO vai de ponta a ponta para ajudar o seu time a lançar, a desenvolver um novo site 100% otimizado. Espero que essa dica tenha te ajudado para você entender um pouquinho mais que o profissional de SEO é essencial durante todo o processo de desenvolvimento de um site. Se você gostou, deixe seu joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações, porque toda terça e quinta tem vídeo novo aqui no canal da Construtora Digital e vou deixar mais dois aqui para você escolher um e continuar acompanhando o nosso trabalho aqui no YouTube.